Muito tempo fui seu dono E hoje se lembras feliz Qual é o seu amor supremo que eu Me esqueço de ti Faço as noites sonhando por ti E querer me perder Por que não voltares comigo, meu bem Prefiro morrer Oi, amor mais que nunca Te necessito tanto Antes de morrer Quero ver que outra vez Se deixaste de amar-me Por que não me disseste Lembra a última vez Que eu te encontrei Oi, amor mais que nunca Te necessito tanto Te necessito tanto Antes de morrer Quero ver que outra vez Se deixaste de amar-me Por que não me disseste Lembra a última vez Que eu te encontrei Que eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei